Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui o Marcos Paulo Furlan, vocês já conhecem aqui o canal, quem não conhece seja muito bem-vindo, aproveitem todos os nossos treinamentos de Adobe, Microsoft, inclusive temos um curso de Microsoft Power BI completo com direito a certificado, é explicado no curso como você consegue também direito a um ebook. Além, logicamente, de outras ferramentas Microsoft com especialização em Excel e também a parte de web, principalmente Wordpress. Mas o que eu vou falar aqui um pouquinho agora, nesse momento, foi uma dúvida que quem já fez treinamento comigo sabe que eu dou um suporte bacana após curso, ou seja, eu procuro estar sempre mantendo contato com os meus ex-alunos, até quem quiser saber um pouquinho mais sobre a minha empresa e tudo mais, é um jabazinho mesmo. Tem aqui o multimidiarte.com.br e eu tenho aqui uma área de depoimentos de ex-alunos. Opa! Não é corona, hein? Brincadeiras à parte, né gente? A gente sabe que isso é uma coisa bem séria, mas o isolamento é necessário neste momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, dia 5 do 5 ao meio do dia 15. Então vamos lá, aproveitando até a questão do isolamento, eu estou colocando bastante conteúdo, tá? Mas chega de enrolação e vamos ao que interessa. Bom, uma das coisas bacanas de quando você tem um website é dizer para o Google o que você tem no teu website, que é o chamado sitemap, ou seja, o mapa de site. O próprio Google, ele tem aqui o search.google.com, que é o Google Search Console. O que é o Google Search Console? É uma área onde você vai otimizar e saber mais informações do teu site. Então o meu site é multimidiarte.com.br, eu já vou até copiar isso aqui, tá? Porque eu vou precisar usar ele. E aqui ele me dá uma visão geral, desempenho, inspeção de URL e uma série de outras verificações relativa ao site. Então, além do Analytics, que já é bem conhecido, o Google Search Console também é legal. Importante, né? Não só isso. E aqui eu tenho uma área chamada sitemaps. O que é o sitemap? Ele é onde eu posso subir um arquivo, tá? Do mapa do site que eu tenho do meu site. Com todas as páginas, links, URL e assim por diante. Tanto que a primeira coisa que ele traz aqui, ó. Ah, como que eu entrei aqui antes de qualquer coisa, digita Google Search Console. Ele vai fazer uma listagem e vai trazer isso aqui pra vocês, tá? Então eu vou ter aqui esse arquivo, ó. O meu eu já subi aqui, que é o sitemap.xml. Eu enviei a última vez no dia 2 de junho de 2017. Aí você fala, pô, Marcos, tá bem atrasado. É, realmente tá bem atrasado. Ontem eu fiz uma nova versão dele, tá? Eu só tenho que achar onde tá ele aqui. Nessa minha bagunça organizada, né? Vamos pôr desta forma. Tá aqui, ó. Sitemap.xml. Eu já tô com ele aqui, ó. Feito 4 do 5. Não mudei nada no meu site desse tempo pra cá. Mas como que eu gero isso? Aí você vai precisar usar um serviço que existe na internet. Existem vários. E eu gosto desse aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar minha URL aqui. Que é esse aqui, ó. xml-sitemaps.com, tá? E ele já identificou, olha. Esse é o site que eu quero fazer o meu processo. E eu vou dar um start. Ele vai começar a fazer todo o processo, tá? É demorado, dependendo do tamanho do teu site. E ele tá dizendo, ó, que ele é free até 500 páginas por conta, tá? Então, assim, você tem que analisar isso também. Ah, eu tenho um site muito grande, você vai ter que pegar uma versão Pro. Tem outros serviços, eu gosto dele, tá? Provavelmente ele vai fazer bem rápido aqui, porque ele fez ontem também. Então ele deve tá, ó. Aí ele vai voltar ali. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui, porque eu já baixei ele desde ontem. Como eu não mudei nada, ele vai gerar e vai pedir pra mim salvar. Depois eu só entro aqui novamente. Aí vem a pergunta. Beleza, eu salvei. Onde eu coloco esse arquivo agora? Então aí você vai ter que entrar na tua hospedagem. O meu site, eu tenho ele na Hostinger. Já tô aqui logado, tá? Vou entrar dentro dele. Deixa só ele carregar ali. Quando ele terminar de carregar, você vai ter que entrar pelo gerenciador de arquivos. É claro que se você optar por usar um software de FTP, você também pode fazer isso bem rapidamente. Então, se você já tiver um site, um servidor de FTP, você simplesmente loga e faz a colocação dele. Tanto que o meu sitemap deve estar aqui, ó. wpconfig tá aqui, sitemap. Opa! Não encontrou ele aqui automaticamente, mas eu já acertamos isso, tá? Olha, até que engraçado. Eu até pensei que ele estivesse por aqui já fácil, mas eu acho que eu coloquei ele em algum outro local. Então, ele fez aquela verificação e tá faltando aqui ainda, por sinal. Olha só que bom, hein? Acabei descobrindo que eu cometi essa falha. Mas voltando aqui. Se eu quiser fazer por aqui sem o FTP, eu simplesmente vou abrir o gerenciador de arquivos, né? Da minha hospedagem. Toda hospedagem tem um sistema de gerenciamento de arquivos. Ele vai carregar ali pra mim. Aqui ele ainda não terminou, tá vendo, gente? Ele demora pra caramba, tá? Tem site, meu site tem bastante. E aqui, ó. A pasta, no caso, pra mim aqui, é a public.html. Então, eu posso abrir ela por aqui. Aqui, ó. Eu vou dar uma olhada e realmente não tá ali o meu arquivo. Então, eu simplesmente vou vir aqui, ó. New file. Opa. New file não. Cadê a opção do upload aqui? Aqui, ó. Upload files. Select files. Vamos lá pro downloads. Tá aqui, ó. Sitemap. Abrir. E upload. E o que ele fez aqui agora? Ele entendeu pra mim e jogou lá. Tanto que se eu pegar aqui, ó. E logar novamente. Ele vai mostrar aqui pra mim. Sitemap. Eu vou dar até um copiar dele aqui. Ó. Só pra mim testar, pra ver se ele tá ali mesmo. Eu vou jogar ele aqui na sequência. E, ó. E aqui ele gerou pra mim todo o XML. Ó. Do site. A última modificação. E aí vai. Olha o tamanho que é esse arquivo. Tá. Então, ele conseguiu entender. Inclusive, ele pegou alguns subdomínios que eu tenho ali. E eu venho aqui nesse local. Jogo aquele endereço. E dou um enviar. Ele vai fazer o envio. Ó. O Google processará periodicamente o sitemap. E procurar alterações. Você receberá uma notificação caso aconteça. Então, agora, ó. Se eu der um atualizar aqui. Ele vai ver, ó. Quando que foi feito o último envio. Quando que foi feita a última leitura. E já tá processado. Ele encontrou 230 URLs dentro do meu site. Qual a vantagem disso? Isso aqui ajuda na busca do Google. Tá. Então, agora. Eu posso até fechar isso aqui. Pra não ficar tomando memória. Só isso. Somente isso. Tá lá. Tá colocado. Aqui ele vai terminar. Eu vou deixar que ele termine. Tá. É. E aí, na hora que tiver o final. Eu simplesmente. Ele vai ter um botão aqui. Você faz o download. E sobe. Como nós fizemos. Pode ser. Se você usa outro tipo de hospedagem. É muito semelhante. Se você usa outro programa de FTP. É muito semelhante. Mas o que eu posso dizer pra vocês. É. Não deixem. De fazer o acesso. E colocar ali a sitemap. Tá. Eu só vou dar uma pausa aqui. Pra mostrar onde que fica o botão de download. E assim que ele terminar. Eu já retorno aqui com vocês. Então. Ele terminou aqui. Tá. Levou 7 minutos. Por isso que eu pausei. Aí ele diz aqui. Tudo terminou. Belezinha. Eu posso dar um view sitemap details aqui. Aí ele vai trazer aqui as informações. O que que ele fez. Como ele fez. Inclusive ele vai me dar aqui. Ó. Que teve 3 links que estão bloqueados. Tá. Aqui eu posso vir. Ó. Visualizar ele. Vem HTML. Mandar por e-mail. Baixar como zip. Ou simplesmente clicar aqui. Download. E pronto. E ele vai avisar. Como já tinha um. Ele fez. Ele sobrescreveu ali. Somente isto. E aí você faz. O upload. No teu serviço. Do gerenciador de arquivos. Depois sobe. Ele aqui. Para fazer a atualização. Legal gente. Por hoje. Por esta aula. Um abraço. É isto. E um abraço. Até a próxima. E um abraço. E um abraço. E um abraço. E um abraço. Obrigado.